O poder da insatisfação Muita gente ouve esse termo, insatisfação, e acha que é um erro, né? Você não está satisfeito com as coisas que você tem Mas na verdade, preste atenção nesse vídeo que eu vou te explicar Todos os concursos que eu passei, e o fato de eu ser hoje recordista brasileiro, 10 aprovações Foi fruto, claro, do meu estudo, de Deus, que eu sempre agradeço a Deus Porque me deu disposição, inteligência e força de vontade Mas também foi da insatisfação que eu tinha Eu queria passar no concurso e passei E fiquei insatisfeito naquele cargo É diferente, insatisfação é diferente de ingratidão Eu sempre fui muito grato a Deus por tudo que Ele me deu Pelos cargos que eu conquistei, pelas etapas da minha trajetória de concurseiro Mas eu sempre fui muito insatisfeito com as coisas que eu tinha E o fato de eu estar insatisfeito, eu procurava sempre evoluir, melhorar, crescer na vida E foi assim na Receita Federal, depois eu fiquei insatisfeito no Ministério Público Federal Estou no TRT, agora estou satisfeito, sempre grato Mas agora estou satisfeito com o cargo E estou falando desse tema aqui justamente para que você veja o que é que não te satisfaz Você está insatisfeito com o que hoje na sua vida? Com o seu salário? Com o seu trabalho? Com a sua rotina? Com a sua vida? Isso vai te dar força de vontade, isso vai ser o combustível para queimar dentro de você Para que você consiga de fato estudar com seriedade Porque enquanto você não estiver faminto pela aprovação Enquanto você não estiver muito motivado, realmente querendo aquilo Você não vai conseguir estudar da forma que precisa estudar para ser aprovado Então essa insatisfação é boa, entendeu? É ela que vai te mover a melhorar de vida A passar no concurso, a passar em outro concurso melhor Ou simplesmente não estar satisfeito com a quantidade de acessos que você está fazendo Você está estudando para concurso, só está acertando 50% E você fica insatisfeito com aquele resultado E você quer melhorar, você quer chegar nos 80%, nos 90% E essa insatisfação dentro de você vai te dar a força de vontade Para que você estude de forma adequada e consiga os acertos necessários para passar na prova Então a insatisfação tem um poder muito grande Que pode mover você, pode te dar uma força de vontade extra Para que você consiga crescer na vida e conquistar seus sonhos Repito, insatisfação é diferente de ingratidão Você pode ser muito grato a Deus por tudo que você tem, pelo salário que você tem, pela casa que você mora Pelas coisas que você conquistou Mas se você for insatisfeito com aquela situação, você vai acabar se inquietando para mudar aquela situação Você vai tentar evoluir, você não vai ficar na mesmice, você não vai ficar naquela situação para sempre E isso é muito bom Se você é concurseiro, se você quer crescer na vida, em qualquer área da sua vida Você precisa estar insatisfeito com o que você tem Para que você consiga algo melhor Se você gostou desse vídeo, clique em gostei Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos E até amanhã